Ai gente, olha isso Os dois eram positivos Eu acho que vem meu bem por ai É isso ai Não, não fale Você não ta brincando Nossa senhora Você vai ter babado Não, não Você não ta falando sério O que você ta achando Desse seu exame Que ta ai Eu to Eu to em outra dimensão Querido filho Desde que fomos abençoados por sua existência O amor se multiplicou em nossas vidas É inexplicável quanta felicidade nos trouxe Sem ao menos conhecer o seu rostinho A não ser pelo traçom Que aliás já deu para perceber que é a cara da mamãe Ou será que é do papai Porque essa testa franzida que fez um traçom Parece muito com ele O seu existir já está nos transformando Você nem ao menos nasceu Mas já é parte deliciosa das nossas rotinas Acordamos Rezamos com nossas mãos sobre você E o abençoamos E só depois nos permitimos levantar da cama Papai ainda não te sente como mamãe Mas toda vez que passo por vocês Quero saber como estão A sua espera tem sido doce Calma E com muita fé Deus está nos guiando em cada fase Mas escolher o seu nome foi um grande desafio Pois queríamos um nome que representasse O quão especial é Demoramos tanto a escolher Que muitos quiseram nos ajudar nessa missão A vovó queria Murilo E os primos de BH Mandavam várias listas e sugestões A tia Eva Te chamava de Davi Já o Matheus de Baby Fofinho Nem queria mais outro nome A tia Mel nos xingava todos os dias Porque você já estava com quase sete meses E não tinha um nome oficial para te chamar Mas a sua mãe e eu fazíamos anotações E procurávamos significados todos os dias Ah, tinha outro detalhe Eu queria um nome pequeno E com significado forte Então, em uma conversa no fim da tarde com seu pai Ele disse E se fosse Benício? E eu logo pensei Vamos chamar de Benny Procuramos significado E nos apaixonamos Benny Filho da mão direita O bem amado Filho da felicidade O que vai bem Abençoado Forte como o urso Então é isso, filho Você se chamará Benny Que Deus nos conduza Para moldá-lo Um homem forte Honrado E que possa fazer diferença E o bem na vida das pessoas Saiba que você será a nossa maior obra Benny Nós te amamos Estamos ansiosos Por sua chegada E por todas as transformações Que trará com você Com muito amor Mamãe e Papai A Mãe 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 e Papai